Como é que a gente vai fazer um empreendimento com 7.300 moradias e ao mesmo tempo ele tem que ser harmonioso, tem que ter um equilíbrio entre a vida das pessoas, o lazer, e com isso nasceu o grande reserva. Um empreendimento desse, um complexo desses, lançado no coração de São Paulo, dois minutos, três minutos aqui da Marginal Tietê, bem perto de tudo, e ainda assim a gente trouxe mais vida para a região. Porque aqui tem ciclovia, tem um centro comercial, são condomínios independentes, com poucas torres, e um projeto muito bem planejado, a planta inteligente, tem praça, tem posto policial, então o impacto foi o melhor possível na vida das pessoas. Falar em nome dos engenheiros aqui, tivemos uma equipe maravilhosa, crescemos juntos aqui, aprendemos juntos, vivenciamos isso aqui em dias, noites, vivemos o projeto na alma e esse planejamento, e esse amor que a equipe deu isso, é o resultado que a MRV está tendo nisso aí. A parte humana, a parte de pessoal aqui foi muito importante para o sucesso disso aqui. Quando chegou o dia assim, que a gente pisou aqui, e era nosso mesmo, a gente veio na vistoria, abriu a porta e falei, tá perfeito, não precisa fazer nada, só quero as chaves, e foi aquela emoção, né, quando a gente pegou a chave. E eu buscava realizar um sonho, eu tinha algumas metas, então um deles era comprar minha casa própria, eu falei, eu vou comprar minha casa própria sozinha, e eu consegui realizar através da MRV e do empreendimento da reserva paulista. Eu passei a minha infância nesse terreno, então quando eu vim conhecer, era um clube, então esse clube ele foi desativado. Então hoje eu moro no terreno que eu passei a minha infância, isso é uma memória muito afetiva que a MRV também me trouxe. Aqui se tornou uma família de verdade aqui, porque todo mundo é muito próximo, então é gente o tempo todo aqui passando, né, se você vai caminhar na praça, você sempre conhece alguém, as pessoas vão conversando e vão se tornando amigas. E aqui realmente virou o meu, é o lar mesmo, o meu templo, eu me sinto muito, muito, muito bem aqui dentro, eu nem consigo me imaginar morando em outro lugar, eu acho que eu nem lembro como que era morar fora daqui, de tão, acho que tão, tão lar que virou a minha casa. Amém.